Fala galera beleza mais vezes o canal da new vlogs então gente dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal então galera dessa vez trazendo pra vocês como vocês viram no título é o que que eu faço dia até noite gente olha eu não faço muita coisa né mas não sei se você faz muita coisa eu não faço muita coisa sentado mexendo tudo no fundo gente eu to aqui com meu amigo tá ele ta com o mesmo moço eu to aqui na mata que eu falei pra vocês to aqui sem fazer nada então galera daqui a pouco eu volto com vocês beleza daqui a pouco eu volto com vocês 2 mil anos depois voltei galera gente eu vou mostrar um pouco pra vocês é o que que eu faço vou mostrar um pouco e galera to com meu amigo aqui ó ele também tem um canal vou botar na descrição também e galera também vai me seguir no instagram vou colocar na descrição vocês vão saber tudo de mim na minha vida tudo 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 poste um vídeo lá também poste enquetes vocês podem passar meu também e galera seguinte eu to aqui né quietinho fazendo nada acordei agora também e é chato né acordar cedo mas é o jeito e ta fazendo muito frio caralho o maluco é brabo e aí eu to com blus de frio aqui ó ontem eu vim com duas blus de frio eu vi sério sério e galera quando eu tiver fazendo alguma coisa assim eu volto com vocês beleza to andando aqui gente sou tranquilão tô tranquilão tranquilão gente voltei com vocês agora nós to indo lá na minha casa gente nós to indo lá na casa de uma amiga aqui buscar uma blus de frio e gente eu to andando na rua to aqui ó é o bichão mesmo hein doido aqui to andando aqui to andando com a câmera abaixada por causa que o sol ta pegando aqui fica muito só pra ver viu então olha quando eu voltar na mata lá eu volto com vocês vou voltar na daqui a pouco eu volto com vocês vai dar se falou gente to aqui na casa do meu amigo ele ta aqui de boianas tô aqui de boianas ele ta ele ta aqui de boianas ta colocando uma blusa de frio gente se tiver meio escuro é vem pra cá agora ta só o quadro do quadro dele aqui ó aí é pronto ficou escuro parabéns ta aqui de boianas não tinha um armário aqui agora ta tudo na em cima ta dando que boianas caraca então galera quando eu estiver lá eu volto com vocês não vou com vocês não vou com vocês não vou com vocês voltei voltei tranquilo não voltei tranquilo voltei tranquila Tô gritando aqui, tem gente não rindo aqui. Gente, chega aqui na Mata Amazônica. Mata Amazônica. Meu amigo tá ali atrás. Cadê ele? Cadê ele? Ali, ali atrás, ali atrás. Gente, lembrando, amanhã tem vídeo. Vou postar pra vocês verem. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Vocês vão amar, vocês vão gostar. Amar, vai gostar, vai gostar. E, gente, não esqueça. Se inscreve, deixa o like, aperta o sininho. Que você vai receber todas as notificações do vídeo. Vamos ficar vendo o que é isso. Gente, daqui a pouco, quando eu estiver na minha casa, eu volto com vocês, beleza? Voltei, galera, quando eu tava ali. Meu amigo tava gravando, ele tá até aqui, ó. Tava gravando. Tava gravando lá. E, galera, eu tô indo lá na minha casa agora tomar café. Quando eu estiver lá na minha casa, fazendo leite com Todd, eu volto com vocês, beleza? Fala, galera, voltei aqui, gente. Vou fazer meu leite com Todd. Eu tô com o leitinho aqui, ó. Leitinho da gravata. Leitinho. Vou pegar o Todd aqui, né, gente? Porque Todd é... Nossa, aqui o Todd. E aí, cuidamos. Gente, vem um pouco mais ou menos ruim. Isso é por causa que eu tô com o negócio aqui. E o tripé, eu não aprendi muito a usar, se não tem ele. Isso é a primeira vez. Gente, mexe, mexe, mexe. Gente, quando eu vou fazer leite com Todd, isso é pronto, eu volto com vocês, beleza? Voltei, galera. Gente, eu vou pegar um pano ali pra eu limpar. Achou que tu tá achando um pano ali, né? Aqui. É? É pra eu limpar aqui, porque entornou leite com Todd. É, não entornou leite, né? Só entornou Todd. Ó, mãe. Eu vou lá chamar o Murilo pra ele vir aqui pra nós programar os vídeos. Ó, Daniel, vai gastar meus negócios aí não, hein? Bobeira não, hein? Não, não, vamos programar. Gente, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Minha mãe que tá falando aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Tá aqui. Ela tá lavando o cabelo dela ali, gente. Então, gente. Quando eu estiver fazendo alguma coisa aqui, tomar meu café direitinho aqui, eu volto com vocês, beleza? Voltei, galera. Gente. Ó, eu vou ter que fazer um programação aqui pro meu amigo agora, uma programação dos vídeos dele. Aí, galera. Mais tarde eu volto com vocês, tá? Falou. Gente, acabei de almoçar aqui agora. Não. Voltei aqui na minha casa, tava gravando aqui. Agora eu tô indo pra lá na mata. Gente, o Gabriel, o inclusivo do canal, tá que se abriu o portão, cara. Como você é burro. É fácil isso. Gente, eu vou com a câmera baixa assim. Voltei, gente. Agora eu vou ir do dia. Rapidito. Bob, tá até gravando aqui, ó. Doidão. Isso aí como que é? Isso aí? Aqui, ó. Pra aqui. Você fecha, amor de Deus. Então, galera, quando eu estiver lá na mata, eu volto com vocês, beleza? Voltei, gente. Tô aqui na rua agora. Tô aqui na rua. 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 Ó. Esse gato se cair, eu vou rir. Ó lá. Eu tô andando lá. Gente, tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Voltei, gente. Cala de novo. Porque eu tô dando pausa toda hora. Por causa que tem um cara... O gravador tá até tocando bateria, 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 bateria. Então, galera. Felizmente. O vídeo vai ter que ficar por aqui. Por causa que eu tenha um compromisso pra fazer agora, gente. Um compromisso pra fazer agora. E não vou dar tempo de... Eu só não sei se dá tempo de eu chegar no compromisso de noite e gravar pra vocês. Porque eu não sei se eu vou dar tempo de chegar. Mas, se der tempo, eu dou uma cortada no vídeo aí e boto pra vocês de noite. Beleza? Mas, é... Vocês viram, né? O dia é assim. Eu não faço muita coisa. Eu só gravo alguma coisa assim. Mas, então, gente. O vídeo já foi daqui. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo e falou. E aí E aí E aí E aí